As Velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As Velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Com o meu chapéu quebrado Sorriso em gelifrango De um rapaz moço encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é vela Vida, vento, vela Leva-me daqui Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Com o meu chapéu quebrado Com o meu chapéu quebrado Com o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco De um rapaz moço encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me Vida, vento, vela Vida, vento, vela Vida, vento, vela O que é isso?